Ando meio desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu não vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Não leve a mal Não leve a mal Ando meio desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Não leve a mal Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Não leve a mal 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 Obrigado.